Você é sim e no caminhão Quando tão louca te beija na boca E ama no chão E suja de cabelo E morar com o mel Louca de amor, chama de sangue Oi, 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 oi Quando sai de mim Leva meu coração Você é fogo, eu sou paixão Você é luz A estrela e o ar E o ar Manhã é sol Fela e a minha ameaça Sim, sim No caminhão Fala tão louca Me beija na boca E ama no chão Fala tão louca Me beija na boca E ama no chão Esqueça se ele não te ama Esqueça se ele não te quer Não chora e mais Não sofre assim O que eu posso te dar Amor sem mim Ele não pensa em querer Amor sem mim Hora sem mim É tudo Fala e meu amor Eu acho que eu posso te dar Amor sem mim Amor sem mim Obrigado.